Quem tem Maria como mãe, é sempre amor de Jesus Se o Senhor me falecer, eu vou te atender, eu vou te confiar O amor de Jesus, só pra acreditar Deus é maior, Deus é maior Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente Me traça aqui junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente Me traça aqui junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente Maria passa a frente Maria passa a frente, pisa na cabeça